Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias As novas regras do seguro-desemprego Nota fiscal e eletrônica passará a ser obrigatória Igreja de Belém se prepara para a solenidade de Corpus Christi E na entrevista de hoje vamos falar sobre a PEC das domésticas Hoje é quarta-feira, 3 de junho, Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o seguro-desemprego Ele é um direito do trabalhador e a sua principal garantia de renda quando fica desempregado No início deste mês foi apresentada uma medida provisória que muda as regras para fazer a solicitação do recurso A mudança ainda precisa ser sancionada pela Presidente da República O seguro-desemprego oferece auxílio em dinheiro para o trabalhador por tempo determinado Ele é pago de 3 a 5 parcelas Desde fevereiro deste ano foi lançada uma medida provisória que faz mudanças nessas regras Quem precisa solicitar o seguro deve ficar atento Para ter acesso pela primeira vez ao seguro-desemprego O trabalhador precisa ter trabalhado 12 meses num lapso de tempo de 18 meses anteriores à sua demissão E para ter acesso pela segunda vez O trabalhador precisa ter trabalhado 9 meses num lapso de tempo de 12 meses Que antecedem a data de demissão E para ter direito da terceira vez em diante Ele precisa ter trabalhado 6 meses ininterruptos antes de dar entrada ao seguro Segundo a representante da superintendência As novas regras vão gerar impactos no país Benefícios para o governo, que vai ter uma economia de gastos públicos Mas para o trabalhador criou-se uma dificuldade de acesso Porque principalmente pela primeira vez É muito difícil que a pessoa no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego Já se mantenha por um período de 12 meses Enquanto a medida não for sancionada Os trabalhadores que fizerem o pedido do seguro Ainda passarão pelo processo antigo A carteira de trabalho, os três últimos contra-cheques RG e CPF E a rescisão contratual Ou a sentença judicial Se houver No caso de reclamação trabalhista Aqui no Ministério do Trabalho, na agência Nazaré Nós estamos com agendamento eletrônico Pelo site www.mte.gov.br Mas os trabalhadores têm também o portal do trabalhador Na Cisvas Concelos Tem também a casa do trabalhador na Magalhães Barata E em outros municípios tem também o Cine As agências do Cine Que ele pode procurar para dar entrada E agora nós vamos falar sobre a carteira de trabalho Que é um documento fundamental para a garantia dos direitos de todos os trabalhadores Há mais de um mês, o Ministério do Trabalho realiza um agendamento online Para agilizar a emissão da carteira profissional A carteira de trabalho e previdência social É um documento obrigatório para todo empregado urbano e rural E também para trabalhadores temporários O uso da carteira profissional garante todos os direitos trabalhistas A carteira de trabalho é a formalização da relação de emprego Então através dela a relação de emprego que acontece Ela é formalizada e daí decorrem todos os direitos Lá é registrado o pagamento do salário E daí decorre o recolhimento do INSS, do FGTS Férias, décimo terceiro Ou seja, toda a formalização da relação de trabalho Começa com a assinatura da carteira de trabalho Caso a assinatura não ocorra Esses direitos podem ser buscados através da justiça do trabalho Então o empregado vai, comprova que houve aquela relação Através de um processo judicial Mas para evitar essa situação Para garantir os direitos desde o início Formalizados tem que ser através da carteira de trabalho A idade permitida para a retirada da carteira de trabalho É a partir dos 16 anos Ou aos 14 anos Sendo registrado como aprendiz Em 1934, no governo do presidente Getúlio Vargas A carteira de trabalho tornou-se obrigatória Ela é um dos principais documentos que pretende esclarecer, reproduzir E comprovar dados da vida funcional do trabalhador Hoje, a carteira profissional é informatizada E para evitar filas, o Ministério do Trabalho Disponibilizou o agendamento do serviço online O serviço de emissão da carteira é feito através do agendamento Pelo site do Ministério do Trabalho www.mte.gov.br O usuário, após acessar o site Ele escolhe o dia e o horário mais conveniente Para o atendimento dele Após o agendamento, o trabalhador deve se dirigir Na agência de atendimento do trabalhador Em Belém, para finalizar o processo E deve também levar a documentação necessária O documento é entregue no mesmo dia Basicamente, a carteira de trabalho, assistência de nascimento, CPF, comprovar de residência Se for segunda via, tem que trazer o boletim de ocorrência Constando o número e a série da carteira anterior Quem deseja obter os seus direitos trabalhistas A carteira profissional é essencial Ela é importante porque nos dá o direito do nosso trabalho E precisamos ter a carteira profissional Para dar o direito dos benefícios que a gente tem Essa carteira é fundamental Porque ela tem o registro de todos os seus trabalhos Então como é que o novo empregador vai acreditar Que eu trabalhei realmente de fato nas empresas Se eu não tiver o registro Então a carteira, do meu ponto de vista Ele é fundamental como credibilidade para o novo empregador Após dois dias de interdição Chegou ao fim na manhã de hoje O protesto de moradores de uma comunidade rural Localizada perto do município de Mojú No nordeste do Pará De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual Um grupo com cerca de 50 pessoas Ocupou uma ponte desde o fim da manhã de ontem Para cobrar o asfaltamento da rodovia PA-451 Que liga a localidade de Quatro Bocas A comunidade Forquilha Os manifestantes reuniram com representantes Da Secretaria Estadual de Transportes Para discutir as reivindicações da comunidade Por causa do feriado de Corpus Christi Nesta quinta-feira Muitos estabelecimentos funcionarão em horário especial Vamos conferir o que funciona durante o feriado Os supermercados de Belém funcionarão até as 14h Os bancos fecharão neste feriado Só reabrindo na sexta-feira Os shoppings funcionarão em horários alternados Na Augusto Montenegro As lojas do shopping funcionarão das 14h às 20h A praça de alimentação e a área de lazer Das 11h da manhã às 22h E os restaurantes de 11h à meia-noite Na Travessa Padreutic As lojas do shopping funcionarão de 14h às 20h A praça de alimentação e os cinemas De meio-dia às 22h Na Doca, as lojas do shopping abrirão às 14h E só fecharão às 20h A praça de alimentação e o espaço de lazer De 11h da manhã às 10h da noite Os restaurantes seguem abertos até meia-noite Já os cinemas funcionam de acordo com a programação No shopping da BR-316 As lojas abrem de 14h às 20h E a praça de alimentação, o cinema e o parque de diversões Funcionam de meio-dia às 22h Os espaços de lazer como o Bosque Rodrigues Alves Funcionará normalmente de 8h da manhã às 17h O polo joalheiro funcionará de 10h da manhã às 18h A estação das Docas funciona normalmente de 10h às 3h da manhã O Mangal das Garças abrirá às 9h da manhã e segue até às 18h Uma operação policial em Belém resultou na prisão de dezenas de pessoas nesta quarta-feira A ação foi uma parceria das polícias civil e militar para o cumprimento de mandados de prisão Os presos são suspeitos de cometer diversos tipos de crime Como homicídio, roubo, estupro e tráfico de drogas Segundo a Polícia Civil, a operação já foi realizada outras vezes E se tornará uma ação permanente Este ano, o preço das passagens intermunicipais não apresentaram reajuste Para o feriado de Corpus Christi, de acordo com pesquisa realizada pelo DIESE O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros não teve reajuste nos últimos 12 meses O último aumento autorizado pela ARCON ocorreu em março do ano passado Já o transporte interestadual de passageiros foi reajustado em 5% em relação ao ano passado No feriado de Corpus Christi No caso específico da linha urbana para Mosqueiro, gerenciada pela Prefeitura de Belém As passagens estão mais caras em 11,5% O reajuste foi autorizado pela Prefeitura no mês de maio Quando o valor da passagem saiu de R$ 3,90 para R$ 4,35 Por outro lado, para quem vai pegar a estrada em carro particular Os custos para este feriado em relação ao mesmo do ano passado também estão mais caros Em percentuais, ultrapassam os 10% dependendo do tipo de combustível Com a descida do nível do rio Amazonas A Defesa Civil Municipal de Óbidos, no Oeste Paraense Descartou a possibilidade de decretar situação de emergência O nível do rio não alcançou 8,30 metros Diferente dos anos de 2009 e 2014 Quando ficou acima dessa marca Segundo a Prefeitura, serão realizadas ações para evitar doenças E acidentes com animais peçonhentos E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia O dia ficará encoberto e com chuviscos em São Caetano de Odivelas, no Pará A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 30 graus Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a quinta-feira deverá ser parcialmente nublada A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31 E em Bragança, no estado do Pará, o tempo será chuvoso e com possibilidades de ventos fortes A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 29 E agora vamos falar sobre educação A Universidade do Estado do Pará adotará o Enem como critério de avaliação para o processo seletivo deste ano Quem tem mais informações é Tamela Almeida Marcos, as notas finais contarão para a disputa do processo seletivo na Universidade Além do processo, acontece também o processo de ingresso seriado Que são para os alunos do ensino médio que farão apenas a segunda e a terceira etapa Cada processo seletivo reserva 50% das vagas de todos os cursos da Universidade E 30% para cotas sociais Para mais informações, os interessados devem entrar no site da Universidade Que é www.epa.br Tamela Almeida para o Nazaré Notícias Estudantes interessados em ingressar em instituições públicas em todo o país Já podem consultar a relação de vagas disponíveis na segunda edição do SISU 2015 Que oferta vagas de graduação no meio do ano No site do SISU é possível conferir a distribuição das 55.572 vagas Em 72 instituições públicas entre federais e estaduais As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 8 de junho E valem para estudantes que fizeram o Enem 2014 E receberam nota acima de zero na redação O resultado será divulgado em 15 de junho No ano passado, 1 milhão e 21 mil candidatos disputaram 51.412 vagas Já o Enem 2015 chegou a 4,4 milhões de inscritos De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Educação O prazo para a participação encerra nesta sexta-feira, dia 5 de junho Candidatos pagantes devem fazer o depósito de R$ 63,00 até o dia 10 de junho Estão isentos do valor os concluintes do ensino médio da rede pública E pessoas que se declararem carentes Neste ano, o Enem será realizado nos dias 24 e 25 de outubro Foi sancionado esta semana o texto que regulamenta a Emenda Constitucional Sobre Direitos de Empregados Domésticos O texto publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União Começou a vigorar mais de dois anos após a promulgação O projeto que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos Aos dos demais trabalhadores urbanos e rurais Foi promulgado pelo Congresso Nacional em abril de 2013 Porém, itens como o seguro-desemprego, a indenização em demissões sem justa causa Adicional noturno e banco de horas Ainda precisavam de regulamentação Com o texto publicado esta semana Foram regulamentados sete direitos do trabalhador doméstico Além dos que entraram em vigor em 2013 Entre os dispositivos sancionados Está o recolhimento devido aos patrões pelo INSS A lei prevê a redução da taxa do imposto de 12 para 8% A lei prevê a redução da taxa do imposto de 12 para 8%